Hello boys and girls, eu sou a Andressa Cordê e Shea, os superfãs. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os casais de Supernatural, em homenagem ao dia dos namorados que tá logo aí. Então se você é novo ou nova por aqui, já clica em gostei, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo de Supernatural. E vamos pra vinheta! E agora chega de enrolação e vamos falar dos 7 casais de Supernatural. Casal número 1 é um casal da geração passada, Samuel Campbell e Diana Campbell. O casal caçador, inclusive, tinha uma filha caçadora, a nossa Mary Campbell, que virou futuramente a Mary Winchester. Tanto o Samuel quanto a Diana, eles foram homenageados quando Dean e Sam nasceu. Por isso que o nome deles é tão parecido com o dos avós. Não é coincidência. Dean, Diana, Sam, Samuel. Apesar que o Sam também chama Samuel. Sam é apenas um apelido carinhoso. Só é uma pena que esse casal não é tão explorado na série. Se você quiser ver um pouquinho mais do Samuel e da Diana Campbell, é só você ler o livro Supernatural Coração de Dragão, porque lá explora muito mais esses personagens. E aí você vai poder matar um pouquinho da sua curiosidade. E nós temos esse livro em nossa loja virtual. Caso você queira comprar, queira ler, o link vai estar aqui na descrição. Casal número 2. O segundo casal nada mais é do que John Winchester e Mary Campbell. E graças a eles que o mundo foi salvo por Sam e Dean. Porque dessa forma eles nasceram. Senão o mundo estaria todo devastado. Assim como nós vimos no último episódio da 12ª temporada. Que foi o que aconteceu com a Terra 2. Terceiro casal. Bobby Singer e Karen Singer. E foi por conta que a Karen morreu que o Bobby acabou virando um caçador. É uma história bem parecida com a do John Winchester. A Karen, ela aparece em 3 episódios. Na 3ª temporada, no episódio Sonhe Comigo. Na 5ª temporada, no episódio Os Mortos Pedem Vingança. E na 7ª temporada, no episódio Porta da Morte. Casal número 4. O lobisomem Gart e a lobis mulher Bess. E quem diria que a Bess seria Gartiada. E nessa última temporada nós ficamos sabendo que eles estão bem. A sorte é que os homens de letras britânicos não conseguiram, não tiveram tempo pra chegar neles. Casal número 5. Sun e Ruby. Apesar de a Ruby, no fundo, só ter intenções de libertar o Lucifer, o Sun acabou um pouquinho apaixonado por ela. O Sun gostou tanto dela a ponto de dar mais ouvidos pra Ruby do que pro seu próprio irmão. E o fato dele estar viciado em sangue de demônio e ela ter muito disso, deixava ele ainda mais louco por ela. E o amor do Sun foi tão grande pela Ruby que ultrapassou a barreira da série. E na vida real, George Padalec e Genevieve Cortez se casaram e tiveram filhos. Parando um pouco pra falar da Amélia, aquela veterinária sem sal e açúcar. Estilo a Bela do Crepúsculo, sabe? Sinceramente, eu não gostei nadinha nem um pouco do relacionamento dela com o Sun. Na boa, eu super curti quando o Dean atrapalhou. E mais uma vez, o Sun trocando o irmão por uma mulher que não vale a pena. Casal número 6. Lisa e Dean. Se o Dean não fosse mais caçador, com certeza ele ainda estaria com a Lisa. O Dean tem até um filho que se chama Ben. Ele ainda está vivo na história e foi interpretado por Nicholas Elia. Se o personagem voltasse para a série com o mesmo ator, ele teria 20 anos. Como o tempo voa, praticamente na história o Dean poderia ser até avô e a Mary bisavó. E é claro que eu super tipei o Dean com a Jo, mas infelizmente ela acabou morrendo. O Dean com a Ana também foi legal, só que ela acabou virando do mal, acabou morrendo e também não deu certo. Casal número 7. E por fim, vamos falar de polêmica aqui. Uma polêmica das grandes. Não é uma invenção minha. É apenas uma tipagem que se você procurar em grupos no Facebook, fóruns, sites, você vai encontrar várias fanfics e imagens sobre este casal. E não é só no Brasil, não. Você vai encontrar isso em diversos idiomas. Português, inglês, espanhol e até mesmo polonês, etc. Essa ideia é odiada por muitos e amada por alguns. Nunca acontecerá na série. É o que eu acho, né? Mas muitos fãs apoiam o casal Destiel. Ou seja, Dean e Castiel. Na minha opinião, eu não acho que eles sejam um casal amoroso. Eu acredito que eles sejam apenas bons amigos. Mas eu respeito a opinião de quem shippa eles. Agora escreva aqui nos comentários. Qual casal de Supernatural você mais gostou? Qual casal você shippa? E se você quer comprar produtos de Supernatural e de outras séries, é só acessar a nossa loja virtual. www.lojasuperfans.com.br E esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe. Já dá um like. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. E assista aos vídeos anteriores, clicando nos quadradinhos, que estão aparecendo aí na sua tela. Beijo. Até o próximo vídeo. E que o Chuck abençoe todos vocês. E tenham um excelente dia dos namorados. Tchau! Tchau!